Música Preparação, sala VIP, aeroporto internacional, Nicolau do Bato, para visita a Santo Padre, atingir no Procento, rito nulo, recém Lima. Comissão organizadora, se parte governo na igreja, continua a ralo preparação e a parte roto, tamba reladeio, fulano ida, papa, francisco, ato visita a Timor-Leste. Além de ralo preparação e retacitolo, comissão organizadora, ralo reabilitação, sala VIP e aeroporto internacional, Nicolau do Bato, no dao da União, atingir no Procento, rito nulo, recém Lima. É o aeroporto responsável pela infraestrutura dele. A missão organizadora, a nossa comissão organizadora, para ato reabilita, aeroporto VIP, também, a nossa comissão organizadora, progresso, serviço, lao reabilitação, a nossa comissão, presidente Jatete, atingir no 75%, mas a nossa comissão, se remata a fim de agosto. Agora, o serviço, a nossa comissão organizadora, a nossa comissão organizadora, primeiro, a nossa comissão organizadora, a minha comissão organizadora, aeroporto aeroporto internacional, a minha comissão organizadora, para o funcionamento, a minha comissão organizadora, a nossa comissão organizadora, aqui para o funcionamento, a provisorio VIP Room remata, adapted para a minha família, para a minha famíliaитaca, pra agora, a minha família de progresso, Nós estamos lá no Rio de Janeiro, espero que ele seja feito no dia 25 para que a equipa médica instalecer equipamentos médicos para que ele atende a sua santidade e a sua equipa visita a Timor. Presidente Anateel Romualdo Antônio Soares da Silva Ratete, preparação para a sala VIP, atingindo por cento e tudo no recém-lima, no serem mate e no fulano agosto. Presidente Anateel Romualdo Antônio Soares da Silva Ratete. 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 Em setembro, Tinanê. Equipo cobertura, Giamen.